No episódio de hoje de Biro Tá Na Área, o controle foi sequestrado pelo cientista. E agora o que eu devo fazer? Um cientista passando aqui perto? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, no canal Biro Tá Na Área. Ah, e agora, hein? O cientista pegou o controle e eu não consegui nem resgatar. O que eu vou fazer agora, se o controle não tá aqui, pra me ensinar um jogo? Pra fazer um vídeo pra vocês? Ai, ficou complicado. Já sei, não vou desanimar não. E se eu fizer um vídeo pra vocês, só que sem o controle? Mas como é que eu vou saber o jogo? Tá, eu invento, vai. E aí eu faço o jogo e de repente me dá alguma dica e eu encontro o controle. Só pode ser assim. Tá bom, vai, vamos lá, vamos lá. Vamos preparar o nosso primeiro jogo, teletransporte. Muito bem, gente. Hoje, sem o controle, vamos fazer a missão do mesmo jeito. E dá like e se inscreve do mesmo jeito, hein? Que eu vou encontrar o controle hoje, nessa missão. Vou repetir tudo. Tudo que ele ensinou e vai que alguma dica aparece, hein? Tem que aparecer, não tem jeito. Vamos para a nossa aventura. Então, quer dizer que o senhorito saiu do laboratório e foi dar um passeio por aí, né, meu querido? Ai, é o que você tá dizendo, né? Agora, o que eu quero saber de uma vez por todas é... Por que você fugiu do laboratório e por que você escolheu outra pessoa a não ser o seu inventor, hã? Olha, primeiro, posso te dizer uma coisa? Você consegue o ventilador pra mim? Não, mas você vai me contar? Porque eu fiquei curioso, né? Pega o ventilador que eu te conto tudo, tá certo? Mas só se eu pegar isso? Isso. Ai, ai, ai. Hum, tá calor. Vamos ver se eu encontro. Calma, 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 calma. Tá aqui, tá aqui. Demorei, mas achei. Pode deixar que eu vou colocar na tomada pra você e aí tá tudo certo. Agora conta pra mim, conta pra mim. Tem muita luz aqui, eu quero um óculos de sol. Mais coisa? Isso não é brincadeira, hein? Tá exigente, hein, meu filho? Ai, eu vou procurar aqui na gaveta. Deixa eu ver na parte de cima. Olha em cima, olha embaixo. Ah, achei o seu óculos de sol, pronto. Olha o óculos de sol bom pra você. Agora tem o ventinho, óculos de sol e agora você me... Antes de falar, mais uma coisa. Mais coisa? Sim. De brincadeira, eu vou colocar aqui no chão. Uma aguinha de coco. Ah, tá bom. Esse eu vou me teletransportar pra ele. Espera aí, um, dois, três e... Ainda tô aqui, né? Eu acho que o teletransporte eu já usei muito, viu? E ele já tá travando. Eu acho que é melhor eu pegar o meu transporte. Eu pego o meu transporte, vou aqui perto na rua de baixo e trago pra você, tá bom, meu querido? Espera aqui, não sai daí não, hein? Ai, que coisa. E trabalho. Nossa, planta? Ah, aqui é um bairro, ok. Então agora eu preciso só descobrir um jogo pra ver se alguma pista do controle aparece. Ai, é difícil jogar sem o controle, eu vou ter que usar a criatividade. Eu vou, eu vou pegar o cocô eu vou. Pro youtuber eu vou virar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou pegar o cocô eu vou. Youtuber agora eu vou virar. Eu vou, eu vou. Caiu de primeira. Eu vou, eu vou, youtuber eu vou virar. O controle vai me falar. Cientista. Voltei. O coco eu peguei. Cansado estou. Aonde vou o coco? O coco eu peguei. Eu vou atrás dele. Rapaz, esse menino é um trabalho que eu tinha que descer lá, viu? Esse é o coco. E o canudo? Ah, pode deixar. Eu furo ele e coloco o canudo para você, tá bom? Vou pôr o canudinho aqui e já volto. Espera aí. Controle. Te achei. Biro, você apareceu. Que bom. Vamos sair daqui. Calma, eu tenho que tomar minha água de coco. Não. Que água de coco? Vamos. Aproveita rápido que o cientista saiu. Tá bom, tá bom. Vamos. Tá bom. Ainda bem que eu te achei dentro daquele laboratório. Vamos embora, vamos embora. Olha a guinha de coco. Olha aqui dentro. Não, não vou tomar não. Tive vontade de tomar, mas eu não tô. Como assim? Como assim? Como assim? Ai, ai, ai. Como assim? Então você acha que vai pra onde com o meu controle, hein, garotinho? Continua no próximo episódio.